Tinha o socar, açucarada, a branca pura daquela durizada No tempo do campo do rique, guarda panoga o finca-finco Busca-fé e o triqui-triqui, pintava o céu com pingos e luz Tinha o socar, canela, açucarada, a branca pura daquela durizada No tempo do campo do rique, guarda panoga o finca-finco Busca-fé e o triqui-triqui, pintava o céu com pingos e luz Essa é popó que não volta mais, só na lembrança de quem foi menino Hoje é rapaz Essa é popó que não volta mais, só na lembrança de quem foi menino Hoje é rapaz Do barro, a gente faz a arte Da madeira, a gente faz a música Do solo, a gente faz a colheita No meio da mata, a gente faz o progresso Cidade verde, pintada de todas as cores, de todas as peles, de todas as danças Tudo junto, num lugar só Pulsando Pulsando No coração dessa terra Terra vermelha que a gente sente Que arde aqui bem dentro da gente Como o calor do sol que nos aquece E essa água transparente que enriquece E faz todos os dias A gente ser simplesmente a nossa gente Com a nossa cor Com o nosso sorriso Com o nosso jeito diferente Nessa cidade que só cresce Se move Se transforma a todo momento Construindo sempre um novo tempo Onde tudo se cria Recomeça E se renova Trezentos anos É só o começo Dessa cidade Que a gente chama de nós Prefeitura de Cuiabá Trabalhando e cuidando da gente Olá, boa tarde Eu sou Karine Jane Cantarelli Sou professora da UFR E estou aqui então Para conduzir, ser mediadora Desta mesa redonda Soluções inovadoras Para problemas educacionais Eu desejo boas-vindas A todos os presentes Congressistas Palestrantes E agradeço por estarem presentes Em mais uma atividade Dessa trilha Nesse nosso evento Nós teremos então Duas palestras A primeira delas Pela professora Érica Rosalba Rosalba Malman Duarte Será a palestra Educação fora da caixa Práticas educacionais Criativas e inovadoras A professora Erika Ela é professora titular Da escola de enfermagem Da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Escola de Enfermagem Ela tem especialização Em administração hospitalar Graduação e licenciatura Em enfermagem Pela UFMG Mestrado em administração Pela URGS E doutorado em engenharia De produção também Pela URGS Ela atuou de 1979 A 2019 Como professora Nas disciplinas De administração Em serviços de enfermagem Sistemas de informação Em enfermagem E empreendedorismo Em saúde Ela é professora Da pós-graduação Em saúde coletiva Da URGS Coordenadora do comitê De ética Do hospital Mãe de Deus Pesquisadora Na área de gestão Em enfermagem E saúde coletiva Diretora de comunicação Social e publicação Da Associação Brasileira De enfermagem Sessão do Rio Grande do Sul E membro da Associação Brasileira De enfermagem Em dermatologia Ela participa Dos grupos De pesquisa E entre eles Da pesquisa nacional Pesquisa Saúde Democracia Estudos integrados Sobre participação social Na 16ª Conferência Nacional De saúde Ela é aposentada Desde maio De 2019 Já bem-vinda Professora Erika Erika A nossa Segunda palestra Será proferida Pelo Vitor Pereira de Freitas E será a palestra Ciência Tecnologia e Inovação Na Educação Básica O Vitor Ele é empreendedor digital Há mais de 20 anos Co-fundador Do CTO Na Startup Estuda.com A Estuda.com Startup Tem mais de 6 milhões De usuários É uma plataforma Que alinha tecnologia E educação Para proporcionar Autonomia A estudante De todo o Brasil Em seus estudos Na preparação Para o Enem E para outros Vestibulares Além de auxiliar Coordenadores E professores A fazer gestão De provas Simuladas E rotinas escolares Startup E desenvolvedor Já foi cofundador Em outras startups E empresas Extremamente dedicado Em criar soluções E negócios Na web Que realmente Funcionem E façam a diferença Então nós vamos começar Iniciar pela professora Erika Com a palestra Educação Fora da Caixa Práticas Educacionais Criativas E inovadoras Professora Fique à vontade Se puderem colocar Meus slides Bom, primeiro Eu queria agradecer Para a comissão Organizadora O convite Quando a gente Recebe um convite A gente não fica Só Assim Contente Mas é uma responsabilidade Muito grande E neste congresso De ciência Da mente Cérebro Educação Eu pensei muito O que eu iria Falar para vocês E espero que Eu não decepcione Eu botei ali Que o meu nome É Erika Duarte E a minha produção De vida É ser vovó Do Luca Da Florence Do Marcel E de um nenenzinho Que está vindo aí Que eu não sei O que é E o que eu vou falar E o título E a temática Do evento É a educação Fora da caixa Práticas educacionais Criativas Inovadoras E o que eu vou Refletir Durante todo esse período É o que é isso O que é educar Fora da caixa E eu vou dizer Que eu tenho 20 minutos Para isso E nesses 20 minutos Eu vou tentar Colocar para vocês Um pouco Do que eu Nesses 40 anos De ensino Pude Refletir E mudar E talvez Me questionar Muito Este foi o maior A minha maior Ganho Nesses 40 anos Foi o quanto Eu me questionei Durante muito tempo Eu sofri muito Com os meus questionamentos Mas agora Nos últimos tempos Estou ficando Bem contentinha Que eu tenho Feito isso Eu vou começar O próximo slide Por favor Se puder Dar o próximo slide Ah Desculpe O próximo slide É sobre Uma fala De uma professora Que é educadora E psicoterapeuta E que fechou Muito com o que Eu penso Nesse momento Nesses momentos Atuais Principalmente No mundo E no Brasil De forma mais Específica Eu acho Que fechou Essa fala Dela E ela E ela disse O seguinte Que na verdade Eu me coloco Como se eu Tivesse dizendo Isso Porque eu Assumi O que ela Falou Jamais imaginei Que abraçar Era tão importante Não sabia O valor Do tempo O valor Da permanência E o valor Da transitoriedade Na minha vida Nunca chorei Tanto Por pessoas Que não conheço Nunca me vi Tão comovida E sensibilizada E o que Que mudou Dentro de mim Bom Ainda não sei Mas sei Que não adianta Insistir Apenas na educação Que educa Cabeça E ignora O coração Isso foi Da Jane Haddad E isso foi Eu quis abrir Esse nosso Nossa reflexão Em cima disso E aí passando Para o próximo slide Eu gostaria De dizer Que A minha fala Vai ser de história Sobre ensinar E eu vou começar Com uma história Que não é minha Mas com uma história Que me tocou muito Faz uns 10 anos Que eu tive contato Com ela E é de um livro Da Terezinha Araújo E ela fez uma adaptação Do texto Da Ellen Buckley E que na verdade Foi mexida Pela Alessandra Alessandra Bueno Que é uma amiga minha Que está fazendo Doutorado na USP Porque eu queria Falar sobre esse texto Eu estou sem livro Porque eu estou fora Da minha casa E aí ela me mandou E como ela adaptou O texto Que eu tinha dado Para ela Eu coloquei Que ela fez Uma pequena Mexida E a história De um menininho E é isso Que eu queria Falar para vocês O título É A Menininha Era uma vez Uma menininha Bem pequenininha Que começou A frequentar Uma casa Bem grande Era uma escola Mas para ela Era como se fosse Um castelo encantado Povoado de fadas E duendes Onde sua imaginação Corria solta Uma manhã A professora Para ela Quem sabe A fada madrinha Disse com uma voz Muito doce Hoje nós vamos Fazer um desenho Que legal Pensou a menininha Ela gostava muito De desenhar Bichos Heróis Super heróis Casas Barcos E ela ficou Muito entusiasmada Pegou A caixa de lápis de cor E começou a desenhar Com muito entusiasmo Mas a voz da professora Já não tão doce Interrompeu Sua viagem Na fantasia Esperem Só vamos começar Quando todos Estiverem prontos Bom Agora sim Disse a professora Nós vamos desenhar Flores A menininha Novamente Pegou seu lápis Colorido E começou a desenhar Flores Azuis Amarelas Laranjas Mas novamente A voz da professora Agora metálica Como tesoura Corta o seu barato E diz Esperem Vou mostrar Como se faz uma flor E desenho Uma flor Vermelha De caule verde Assim que se faz Diz a professora Agora podem começar A menininha Olha para as suas flores Gostou mais das suas Mas não podia dizer Virou papel E desenhou uma flor Igual da professora Vermelha Com caule verde Outro dia Mais tarde A menininha Estava numa aula Ao ar livre Céu aberto Brisa fresquinha Cernária Ideal para ser feliz A professora Já não tão Confada Mas quem sabe Uma boa madrinha Fala com uma voz pousada Hoje iremos fazer Alguma coisa Com barro Que legal Eu adoro Barro Pensou a menininha Foi logo imaginando Quantidade de coisas Que podia fazer Tartaruguinhas Patinhos Bolinhas de gude Mas infinidade Começou logo a juntar E amassar Aquela bola de argila Que estava à sua frente Esperem Não é hora de começar Diz a professora Vamos esperar Que todos estejam prontos Agora podemos começar Nós iremos fazer um prato Um prato Bom, também podia ser legal Pensou resignada a menininha Posso fazer um Para cada comida Do meu gatinho Do meu periquitinho Pequenininho Bom Esperem Vou mostrar Como se faz Diz a professora Com a voz empática Aquela que sempre sabe Como fazer Quem? A professora E fez um prato Grande e fundo A menininha olhou Para o prato da professora E olhou para o seu pratinho Que já tinha saído Dedinhos Enquanto ela imaginava Bom Gostou mais do seu Mas não podia dizer isso Amassou seu barro Numa grande bola E fez um prato Grande e fundo Como a professora pediu E muito cedo A menininha aprendeu A olhar E a esperar E a fazer as coisas Exatamente Como as da professora E muito cedo Muito cedo mesmo Ela aprendeu Que tinha que esperar Né Bom Ela cresceu Um pouco E teve que Mudou de escola Né E aí Aconteceu que um dia Nessa escola Já não tão Uma fantasia Num castelo Mas uma escola bonita A nova professora Dá o seu recado Gente Nós vamos desenhar Que bom Pensou a menininha Com menos entusiasmo Que antes Mas ela ainda gostava De desenhar Ou melhor Copiar os desenhos Da professora E a menininha Ficou caladinha Rosto apoiado Nas mãos Esperando que a professora Dissesse o que fazer Mas ela não disse Apenas passeava Na sala Olhava cada um Com o seu doce olhar Até que chega Perto da menininha E pergunta Você não quer desenhar? A menininha responde Quero sim Mas o que que eu tenho Que fazer? Eu não Sei você O que eu posso fazer? Se todo mundo Fizesse Os meus desenhos Eu queria saber Qual é o desenho De cada um Eu não sei Responde a menininha Balançando a cabeça Negativamente Pega seu lápis De cor E desenha Uma flor Vermelha Com caule verde Próximo slide Bom Aí a gente começa A falar sobre O que que é educar Educar É possibilitar A troca de conhecimento Para que isso seja Uma conexão Para uma formação Ou seja Uma transformação Do meio social Que é o contexto Da nossa vida Para um bem comum Que é o da cidadania Eu coloquei Nesse slide Aí uma caixinha Já que o nosso tema É fora Ou dentro Da caixinha Com várias figuras Dentro e fora dela E nós podemos ver Que não são iguais E é assim Que nós somos Né? E Na nossa vida E é nesse cenário Que a gente Ensina E aprende E é nesse cenário Que nós nos preparamos Para ser a cidadã Da vida Né? Então é isso Que nós vamos falar Um pouco sobre isso Próximo slide Esse slide Que eu fiz Na verdade Foi uma construção Para tentar Entender As pessoas Que aprendem E as pessoas Que ensinam Né? E eu botei essa figura De várias caixinhas De tudo quanto é tipo Eu queria fazer diferentes Mas na internet Ia me dar muito trabalho E eu não achei As que eu queria Então botei este Que achei que fecha E aí eu coloco Do lado De um lado Que as pessoas Que aprendem Né? Que são os alunos Os aprendizes Quando eles chegam Para aprender Na verdade Eles têm crenças Têm conhecimento Têm costumes Tem doutrinas morais Tem uma série De coisas Ou não tem nada Mas tem o seu A sua bagagem genética Que são os nenenzinhos Né? E já tem a experiência Do parto E da vida Antes do parto Mas as pessoas Que aprendem Elas também Ensinam E as pessoas Que ensinam Elas têm conhecimento Elas têm crenças Elas têm formação Costumes Doutrinas Utilizam metodologias Seguem legislações Mas elas Elas se atualizam Mas elas Também Aprendem Então Isto Para mim É algo Bem importante Aí eu botei Assim Esse círculo Botei um ponto De interrogação Próximo slide É porque É isso Que eu quero Refletir O que O que dizer Sobre isso Que contribua Neste momento O que dizer Com esse movimento Né Para que você Para que a gente Reflita Saí 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 Está me fazendo Tá Tá Então O que dizer Sobre isso Que contribua Neste momento Pode passar A próxima Slide Por favor A próxima Obrigada. Eu não abri outra ala. Ah, pode ser. Vamos ver se melhorou. Tá. É que eu pensei que tinha saído, eu abri, realmente eu abri outra ala. Se a gente puder voltar ao próximo slide. Esse eu já falei, então essa é a interrogação que eu vou falar. Então ensinar, ela deve provocar mudanças ou aprimoramento às coisas que a gente já faz. Isso é o ensino, isso é a educação. E parece uma coisa muito fácil. E eu acho que ela é fácil. Ela só é complexa. E aqui eu vou falar algumas questões que a gente já, quando a gente fala em ensino, a gente já diz, ah, tem que mudar comportamento, tem que desenvolver habilidades, tem que provocar uma atitude diferente. Isso é o que a gente fala e é verdade. O ensino deve provocar mudança no comportamento, desenvolvimento de habilidades, uma ação que reflita aquilo. Isso é verdade. E isso é para fazer isso em seres humanos. Aí que começa um pouco a gente a ter um pouco de dificuldade de ver como fazer isso. E é seres humanos, crianças, adultos ou idosos. E uma das coisas que eu me dei conta, e que a literatura fala diferente, e é um dos meus questionamentos, é que para mim, educar, ensinar crianças, adultos ou idosos é a mesma coisa. E até eu vou explicar porquê. Eles podem estar em momentos diferentes, em contextos diferentes, em etapas de vida diferentes. Mas eu vou educar e eu vou ensinar ele da mesma forma. E tudo isso está dentro de um contexto cultural e ambiental, e isso é das coisas mais importantes, que a gente não pode esquecer nunca. E o ensino e a educação tem que provocar felicidade. Aí vocês vão dizer, bom, essa aí é realmente fora da casinha. O que tem que ver uma coisa tão importante, tão séria, dizer que tem que ser provocar felicidade? Mas tem. O ensino e a educação tem que provocar felicidade em quem aprende e em quem ensina. Para mim, este é um outro ponto bem importante. E vocês sabem muito bem que a gente está enfrentando situações muito difíceis hoje no mundo, no Brasil, principalmente com o Covid, com governos muito difíceis, com pessoas que não acreditam que uma mudança climática ocorre porque nós estamos prejudicando o nosso ambiente. Então, nós temos várias situações muito penosas. Aí vai dizer a Erika, tem que educar com felicidade? Tem. Este, para mim, é o primeiro ponto que eu queria dizer muito. Que eu só entendi a minha função de educadora quando eu vi que eu ficava feliz educando. E que eu via que as pessoas que estavam comigo nesse processo de ensino e aprendizado ficavam felizes com o que estavam aprendendo. E não precisa ser uma felicidade imensa. Ela pode ser uma pequena felicidade, mas ela tem que ter felicidade. Bom, eu vou contar aqui uma história, né, de uma situação que aconteceu comigo, foi junto com uma aluna. Ela fez esse projeto. A Sabrina é uma aluna, é uma enfermeira, que chegou para mim no oitavo semestre, e ela me disse o seguinte, professora, eu tenho, desde o quarto semestre, eu tenho vontade de fazer um projeto, e falei com todos os professores, ninguém aceitou. Sério que é um projeto muito bom, tudo, mas que não tinha interesse. E aí eu queria falar com a senhora, porque eu estou no oitavo e eu queria no nono semestre fazer o estágio curricular, fazer esse projeto. Aí eu digo, tá, me diz o que que é, né? Ela disse, o projeto é o que fazer enquanto o SAMU não chega. Por quê? Porque eu sou auxiliar de enfermagem no SAMU, e sei que muitas das pessoas que são atendidas pelo SAMU, chegam nos hospitais de emergência, sem condições da gente poder tornar eles umas, as pessoas mais normais possíveis, porque foram mal atendidas antes do SAMU chegar. E eu queria poder desenvolver isso para crianças em escola. Vamos ver, né? Eu disse, tem uma unidade básica que tu vai fazer, que eu acho que tem um grupo bem aberto para novidades. Levei ela lá, antes do oitavo semestre, ela apresentou o projeto. E, claro, o pessoal já topou, a enfermeira já topou tudo, então ela foi para fazer isso. E ela ensinava crianças, do primeiro a sexta série, a atender paradas cardíacas, atender maus súbitos em casa, de irmãos, de vós, de pais, pessoas na rua. E ela ensinava a atender, fazer atendimento para a educativa respiratória. Ela ensinou a saber onde as crianças saberem onde moravam, para dizer, quando chamassem, tudo isso. Só que aí, as professoras quiseram esse curso para elas. Os pais quiseram. Então, na verdade, nas escolas, ela fazia para os alunos, para os pais e ainda para os professores. Esse projeto segue até hoje. Ela já terminou o mestrado dela, está se preparando para o doutorado. E ela segue sempre com esse projeto. Pode ter mudado várias coisas, mas este é o projeto de vida dela. Deus, assim, como que ela passa quatro semestres e ninguém vê o valor do projeto dela? Eu não fiz nada, foi ela que fez tudo. E foi um projeto lindíssimo, e é um projeto lindíssimo, e é maravilhoso. E a gente descobriu outras coisas, que eu não vou contar agora, mas a gente descobria muitas coisas quando a gente ia nas escolas para fazer essa capacitação. Uma outra aluna que soube desse trabalho, fez uma revisão bibliográfica sobre atendimentos de urgência e emergência no Brasil. E como melhorar isso. E aí descobriu que um lugar muito bom da gente fazer esse tipo de capacitação, que é atendimento de parada cardioratória, para ajudar o SAMU quando ele chegasse com as pessoas, foi no DETRAN, nos cursos do DETRAN. Então, eu botei ali, porque foi mais uma em cima de um curso anterior. Então, a gente teve um conhecimento de um projeto, e uma pessoa seguiu fazendo outra proposta. Isso é uma proposta, isso não foi levado adiante, mas só para dizer como tem coisas para se fazer, quando a gente ensina e provoca mudanças, independe de crianças, adultos ou idosos. Próximo slide. Então, desde 2010, porque isso foi antes, essa história da Sabrina foi antes de 2010, mas eu descobri desde 2010 que não existia idade para ter conhecimento e para aprender ou ensinar. que em qualquer idade a gente pode fazer isso. E a criança aprende brincando, e brincando ela é feliz. E eu me dei conta disto desde 2010, e agora eu estou num pós-doutorado com meus netos, que eu estou acompanhando a felicidade deles em aprender as coisas. Então, mas era assim, eu pensava que era assim, e é assim mesmo. Então, a criança aprende brincando, e brincando ela é feliz. E aquilo que eu disse, como é que a gente aprende sendo feliz? Então, nós temos creches para desenvolver conhecimento, nós temos conhecimentos científicos, conhecimentos culturais, conhecimentos humanos, nós temos muitos conhecimentos, e eles não são separados, e eles não são por etapas, e eles não são por faixa etária. Isto tudo vem junto. Então, um idoso pode estar numa creche, como a gente tem, e aprender como uma criança aprende feliz da vida. Então, para a gente poder entender esse conceito de aprender e ensinar. Próximo. Próximo slide, por favor. Na creche, uma das coisas que a gente pode desenvolver nas crianças, e que é importante, é autonomia e atitude cidadãs. Isto é uma coisa muito boa para desenvolver nas crianças. Só que não é só criança que precisa desenvolver autonomia e atitude cidadãs. Mas se a gente desenvolver desde criancinha isto, nós vamos ter adultos mais autônomos e mais cidadãs. Então, só estou levantando questões. O ensino fundamental, uma das características importantes, é trabalhar a desinibição e a importância de conhecimentos adquiridos, porque os adolescentes são inibidos, eles ficam desinibidos em grupo, mas isso é porque eles estão em grupos, e não estão no coletivo, eles estão em grupos, então eles se sentem fortalecidos. E eles também estão... Eles também não sabem por que a gente... Só um pouquinho, só um pouquinho. Desculpe, a minha neta está batendo. Tem três anos. E aí, essas características no ensino fundamental é muito importante, mas a desinibição e a importância dos conhecimentos adquiridos, elas são muito importantes em todas as faixas etárias. E quem... E no ensino médio, quem sou eu e como eu posso ajudar o outro com o meu trabalho? Bom, isso em todo o mundo, essas três etapas do ensino da creche ao ensino médio, ela é muito importante. No Brasil, nós temos uma característica diferente, porque as universidades são muito importantes na vida dos professores, das pessoas. Então, nós queremos que... Ela quer que eu fique bonita. Então, por que eu trouxe essa diferença? Porque no resto do mundo, não necessariamente a gente precisa ter o curso universitário para se sentir importante. Mas no Brasil é assim. Próximo slide. Educar fora da caixinha é colocar a mão na massa. E colocar a mão na massa quer dizer que a gente aprendeu com as nossas experiências ou com as experiências de outros. E a gente educou as pessoas com muita alegria. E essa alegria nos traz felicidade. E a gente sempre vai... Desculpe, tá? Essa interrupção, mas foi... Educar com muita alegria. E sempre a gente vai ter que ter muitas perguntas e muitas respostas. E as perguntas que a gente vai ter que fazer... Eu estou educando bem? Eu estou aprendendo bem a desenvolver o meu conhecimento para a vida? Eu estou no caminho certo? Eu posso fazer igual ao que eu estou fazendo? Eu posso fazer diferente? Eu devo fazer diferente? São... Educar e aprender tem que vir sempre, sempre com várias perguntas. E a cada pergunta que eu responder é um conhecimento que eu adquiri. E a cada conhecimento que eu adquiri é um conhecimento que eu transfiro para outra pessoa, para outro grupo, outra sociedade. Então, essa... Educar fora da caixinha, na verdade, é educar para ser feliz, para mudar o comportamento das pessoas no coletivo e para que elas se tornam cidadãs. Eu coloquei, se vocês voltarem, né, no... no... Eu já estou terminando, mas se voltar no slide anterior, se puder voltar no slide anterior, nós temos aqui cinco crianças, cinco adolescentes, que fizeram história no mundo, que foi a Greta, com o movimento do meio ambiente, que foi a Malaya, com um livro que ganhou o Oscar, que foi... Outros... Eu não vou seguir todos, mas cada um fez um desenvolvimento para a educação, para destruir... para leis de armas. Foram todos os adolescentes que mudaram a vida do mundo pelas suas convicções, pelos seus aprendizados e pelas suas mudanças de... Tentando mudar o mundo. E mudaram. Então, para mim, isso é educação fora da caixinha. Nós... Só para finalizar, assim, nós não podemos esquecer em nenhum momento dos conhecimentos adquiridos científicos e das relações que isso existe, das metodologias de ensino, mas tudo isso tem que vir sempre muito, com muitas perguntas, muitas respostas e cada uma delas com muita felicidade. Muita felicidade, tanto para o professor quanto para o aluno. Para mim, esse é o segredo. Obrigada. Obrigada, professora Erika. Foi um prazer te ouvir novamente. Sua contribuição foi excelente. E agora, vou convidar o Vitor para que a gente possa dar seguimento à palestra Ciência, Tecnologia e Inovação na Educação Básica. E, ao final, nós, então, abriremos para as perguntas. Fique à vontade, Vitor. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Karen. Começar aqui agradecendo toda a equipe do Congresso pelo convite. A minha ideia aqui, hoje, é conversar com vocês sobre a educação básica brasileira, trazendo sempre um comparativo aqui. Quero tentar mostrar ao máximo como que a educação tem mudado a transição dessa educação, pensando em inovação e empreendedorismo. Falar sobre evolução também, em revolução. Vou começar aqui, primeiro, me apresentando um pouquinho também, falando quem sou eu, como, já lá no início, empreendedor digital há mais de 20 anos. E, cofaldo, ele citiou o Nascida.com. E eu sempre trago aqui o ponto de ser startupper, que é algo que realmente é um verbo ali que eu me... é uma definição para mim de realmente estudar a startup e entender esse universo e a transformação que isso traz em todo o ecossistema, em toda educação, em todos os cenários onde startups estão envolvidas. Falar um pouquinho sobre o Estudo.com, que até mostra um pouco dessa evolução da educação brasileira. Estudo.com é um aplicativo, é uma plataforma que ajuda estudantes de ENEM, vestibular, também professores e gestores e até acho muito interessante essas duas imagens do que que mostra o como que nós, aqui como empreendedores, como tecnologia, evoluímos aí entendendo como as coisas funcionam. No começo o Estudo.com era só online, um aplicativo para auxiliar os alunos e a gente nos últimos anos passamos a fazer aí provas impressas. Esse é um exemplo de prova que foi gerada na nossa plataforma, com cartão resposta, que é algo num certo panorama assim, muitas pessoas veem como normal ter um aplicativo para apoiar a educação, um cartão resposta para poder corrigir, mas o que eu quero conversar com vocês aqui é justamente perceber e olhar que o pão não trivial tudo isso é na educação. Tem aqui algum exemplo da nossa plataforma, a gente é bem rico em relação a números, a trazer um retorno para o aluno e o nosso foco é sempre o aluno final. Então, hoje aí a gente tem um impacto em mais de 7 milhões, esses aqui são os dados que eu obtive na plataforma ontem, hoje já deve ter mais de 7 milhões e 400 mil alunos na plataforma, que é um número incrível, eu que sou de uma pequena cidade aqui no interior de Mato Grosso que tem 13 mil habitantes, então, para mim, é quase um sonho realizado, ter uma plataforma que hoje tem mais de 7 milhões de alunos em todo o Brasil, então, é realmente esse objetivo de ter impacto, de causar a diferença aí para milhares, 7 milhões de alunos aí em todo o Brasil. Próximo. E falar um pouco sobre a transição, olhar um pouco a transição que a educação está passando e eu trouxe aqui um ponto de transição aí que gostaria de compartilhar com vocês e também pensem aí perguntas aí para no final a gente poder conversar, mas observar aqui provas impressas, que é algo que a plataforma estudo.com a gente traz para o universo dos professores aí e a gente tem visto, lógico, no último ano com a pandemia e toda essa transformação que está causando agora com provas online, mas ver um pouco essa mudança, esse caminho que está acontecendo, então a gente tem aí a parte do livro físico e do livro digital, essa mudança. E eu acho que o mais importante que a pandemia está trazendo essa mudança certamente nem só de forma positiva, há um impacto negativo, sim, está sendo uma grande disrupção para todo o ambiente escolar, mas que a tecnologia anteriormente estava muito presa ali no ensino médio, nos alunos que estavam se preparando para o Enem vestibular, como é a proposta da estuda.com, por exemplo, mas a gente percebeu que isso agora passou a atingir, a atender todo o ensino básico, que seja na marra, vamos dizer assim, porque alunos de primeira série, alunos de segunda série passando uma manhã inteira fazendo aulas online, não é o normal, isso não é, certamente, há um impacto negativo aí, mas a gente perceber que a tecnologia teve que rapidamente embarcar e atender todo o ensino básico, desde ali da primeira série até mesmo anos iniciais ali, e ver o quanto isso teve que mudar, transformar, então esse antes e o novo aí é muito interessante olhar como que está acontecendo agora, é o agora, é isso que está acontecendo, é essa mudança. Passar para o próximo slide. E também, eu acho que é importante frisar, assim, que a gente, como que está sendo essa mudança, né, como que ela está acontecendo, então, que não é simples, não é fácil para os alunos, a gente tem alunos aqui que compartilham, que estudam da cozinha das suas casas, porque é onde tem uma mesa para colocar o computador, o celular dele, tem alunos que não tem, que eu tenho uma foto aqui com dois alunos que têm computadores, não é isso, não é normal, gente, na verdade, a gente tem situações aí que o aluno só tem um celular, e é o que ele tem para poder embarcar e poder estudar, poder realmente se aprofundar. Os professores também, grandes mudanças que eles estão fazendo, tendo que aprender também como interagir, como manter essa transformação. Então, mudanças, boas mudanças, mas que trazem aí dilemas aí, até o quanto de impacto que isso vai trazer. E eu quero mais focar aqui, principalmente, nessa parte da inovação, tá? Então, a gente vê ali a transição acontecendo e como que essa inovação na educação básica está acontecendo. a gente, lógico, até antes da pandemia, um dos players ali mais fortes que trazem, sempre trazem a mudança é o ensino privado, lógico, inclusive, é quem tem a parte financeira, né, que suporta essas mudanças. Então, as escolas privadas, escolas particulares, que tem ali, sempre buscando a mudança, até para poder se diferenciar entre outras escolas. a gente tem duas escolas privadas, duas escolas particulares na mesma cidade. Uma delas, as duas, né, estão sempre buscando diferenciais para poder atrair mais alunos. Então, eles aí são os era adopters, são as escolas que se propõem a testar ferramentas, a testar inovação, a testar coisas diferentes, é muito por essa mudança de ter um diferencial, né, de ter realmente algo que, na hora que um pai vai buscar uma escola, poxa, eu vou escolher essa escola aqui porque ela tem um diferencial, ela traz inovação, a inovação também traz vendas ali para essas escolas, né, isso puxa a inovação. E eu acho que nos últimos anos, principalmente, devido a essa mudança que as escolas privadas já estavam, o ensino privado ali já estava fazendo, o sistema de ensino também começaram a trazer, a puxar essa inovação, né, eu acho muito legal de ver o sistema de ensino puxando essa inovação, porque eles embarcam ali um número de escolas maiores, por exemplo, aqui trouxe a FTD e a CPB, por exemplo, que é um sistema de ensino da igreja adventista e, tipo, eles trazem ali inovações, então, e acaba atendendo um número de escolas muito maior, 200, 300 escolas, a FTD, quando faz alguma coisa, é 2 mil, 3 mil escolas, então, é legal ver como que o sistema de ensino acaba puxando a inovação. E aí, a gente tem plataformas que têm apoiado esse desenvolvimento, livro digital, que está sendo uma realidade, já, eu quero principalmente trazer aqui, de mostrar, assim, que não é comum, você pode ir numa escola no interior da sua cidade, numa região mais afastada, e ela não tem nenhum recurso ali, e o sistema de ensino, alguns recursos aí, tem facilitado que isso seja mais amplo, que esteja acessível, né, a mais escolas, o que é muito importante para a inovação. E até frisar, assim, que inovação na educação, acho que um dos principais pontos aqui, é que, muitas vezes, não é fazer uma super tecnologia, não é, nós precisamos agora de uma plataforma de inteligência artificial, não, as escolas, no geral, elas estão precisando do básico, os professores precisam do básico, eles precisam de um apoio na hora de criar uma prova, eles precisam de uma ferramenta que complemente o ensino que esse professor já faz, eu acho que essa parte da inovação na educação, ela vem não só por coisas incríveis, mas por realmente fazer o pouco a pouco, fazer o mínimo, mudar o mínimo, mudar o dia a dia desses professores, trouxe aqui, eu acho que, como o startup, e alguém que está sempre aí, nesse cenário, como eu mostrei ali atrás, o sistema de ensino, trazendo essas mudanças, e trazendo um impacto maior no ecossistema, o governo, é, ele vai entrar nesse modelo, assim, sempre depois, é quase, é um pouco normal isso, porque a gente tem toda a parte privada, particular, movendo primeiro, movendo, fazendo primeiras ações, testando antes, né, depois o governo acaba entrando e vendo isso, e acompanhando também, né, até porque começa a ser um pedido ali de vários professores, mas aqui tem um cenário muito legal de olhar o quanto que esses, essas entidades privadas aqui, o sistema de ensino, desde Cogna, que é um player ultra gigante, a Eleva Educação, FTD aqui, mais uma vez, Pearson, elas embarcam ali tecnologias, inovações, para poder trazer diferenciais para esses players, né, então, sempre adquirindo, e a gente vê muito esse universo de startups, sendo as startups que trazem essa parte dessa inovação, desse teste de estar ali acompanhando, está trazendo as pequenas mudanças e entra um grande player desse e pega essas startups e começa a mudar mais ainda a educação. E aí, acho que um ponto muito legal a gente olhar como inovação, e um próximo passo, né, que é a revolução, até eu pontuar que nós temos ferramentas, plataformas incríveis aqui, a gente tem pequenos experimentos que estão trazendo coisas diferenciais como machine learning, inteligência artificial, e aí entra trilhas de ensino, ensino adaptativo, feedback em tempo real, que é para a educação, é muito importante conseguir medir, conseguir evoluir cada vez mais, mas isso não é o normal, entendam? E eu acho que isso é o mais importante de trazer aqui, é que tem sim ferramentas, a inovação não é só isso, a inovação é tentar mudar o pouco a pouco que essas instituições, como os professores fazem no seu dia a dia, né, então a gente tem plataformas aqui que elas estão transformando e mudando toda a educação, é mudando como um aluno da primeira série faz a prova, muitas, muitas, em muitos casos aqui, os alunos nem fazem prova, eles fazem talvez uma prova ou duas ali para atender os requisitos que o governo impõe, mas que elas não precisam de ter realmente uma prova, porque eles conseguem medir, conseguem acompanhar o aluno de forma individual, individual, mas não é, isso, são pouquíssimos players que fazem esse processo, tem ferramentas nesse sentido, o que a gente tem que, acaba, a minha provocação sempre aqui é trazer assim, nossa, existem coisas incríveis, mas olhe para o trivial, olhe para um professor fazendo uma prova, procurando questões na internet, copiando e colando, vamos mudar isso, vamos voltar um pouco para trás, existem sim ferramentas incríveis, mas precisa melhorar o básico, precisa que esse básico seja acessível para todos os professores, não só para um professor de escola particular, tem que ser acessível, tem que ter ferramentas que facilitem os professores de colégios públicos de todo o Brasil, são milhares de professores, e que impactam o número de alunos, de estudantes, muito maior ainda do que todo o ensino privado, então tem sim essas ferramentas incríveis, mas sempre vamos olhar, buscar atender que faça mudança no máximo de usuários possíveis, tem grandes ferramentas aqui, que eu trouxe como referência, aqui que o Ana traz uma proposta de mudar mesmo o ensino, a gente tem na estuda.com, vou trazer uma tela aqui, um ensino adaptativo, ferramentas como essa Bijus, que é uma EdTech da China, que é incrível, eles têm um impacto gigantesco lá, aqui tem até um print aqui das ferramentas deles que mostra, então você tem essa parte lúdica, que contempla os estudantes de anos iniciais, de anos até anos finais ali, e também algumas coisas como testes e vídeos ali, né, para auxiliar os alunos de ensino médio, pequenas ferramentas aqui como planos adaptativos para guiar o aluno, então, mais uma vez, são poucos alunos que têm acesso a essas ferramentas, mas os que têm acesso conseguem realmente se olhar de forma diferente, e a educação está atendendo todos esses públicos hoje. Acho que, olhando como avaliação, como ferramenta de testes, essa frase aqui é o que nos move e é o que é muito importante ter esse olhar aqui de o que pode ser medido, pode ser melhorado. Então, se a gente tem como olhar cada aluno de forma individual, a gente vai conseguir ajustar esse estudo dele, esse ensino que ele está tendo, a gente pode se conseguir ser em tempo real mais incrível ainda, mas a gente entende que no universo público, escolas públicas, o professor só vai conseguir medir depois de uma prova, depois de 30 dias, depois de muitas vezes até mais, mas medir, fazer avaliações, olhar o aluno ali, entender as dificuldades dele, é melhorar esse aluno, entender o problema dele e trazer mudanças. E sigo aqui à disposição pelas minhas redes sociais para trocar ideias com todos e aberto a perguntas agora. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Vitor. Muito bom te ouvir também. Acho que a gente, ouvindo as duas falas, nós conseguimos, eu parto assim do princípio de que o quanto a tecnologia, ela também nos estimula a fazer o fora da caixa. Atualmente, quando a gente olha para crianças, para adolescentes ou mesmo adultos, o uso da tecnologia, ele também torna aquele ensino mais lúdico, isso é fundamental para que o ensino ele também seja um momento feliz para o estudante. A gente precisa, eu concordo plenamente com a professora Érica em relação à felicidade do estudante, à felicidade do professor e o quanto isso impacta no bom desenvolvimento daquele estudante, de uma disciplina, da sala de aula. seja ela presencial, virtual, como ela seja. E aí, eu faço uma reflexão também relacionada à motivação, a motivação com que estudantes e professores se desenvolvem, qual é a motivação para aquela aprendizagem. E aí, o grande desafio que a gente tem é motivar o estudante para que ele possa, né, cada vez mais buscar a sua autonomia e a tecnologia, ela vem aí a somar muito nesse sentido. Então, nas perguntas, nós tivemos mais comentários, né, relacionados a que a Alexandra colocou, né, se for fora da casinha é um estado de espírito, o desenvolvimento acontece quando estamos fora da caixinha, né, então, é super importante que a gente entenda também que esse olhar fora da caixinha é o que vem, que nos traz a inovar, a desenvolver, a qualificar a educação, né, a Noemi colocou maravilha, obrigada pelas palestras e elogiaram bastante a professora Érica e o Vitor, né, em relação às palestras e aos comentários. A Nadir, ela pergunta se é possível fornecer o teu e-mail, professora Érica, gostariam de entrar em contato contigo. Sim, claro. Pode escrever no chat que daí eu encaminho para elas. O Vitor já colocou na apresentação, né? Ah, eu tinha colocado, é que está bem pequenininho lá em cima. Eu tinha colocado o primeiro slide. Sabe, Vitor, não sei se eu posso falar. Pode, pode falar. mas assim, a tecnologia, ela é sempre muito bem-vinda numa inovação, né? E a tecnologia, ela não é só de coisa dura, né? De uma ferramenta. A tecnologia na forma de eu falar, na forma de eu desenvolver aquele conteúdo. Então, é isso que o Vitor falou e eu, é uma das coisas que eu queria estar. Hoje em dia, nós precisamos muito, muito trabalhar com os professores, porque são os professores que, que, tudo bem, são os professores que, que, que ensinam, são aqueles professores que aprenderam professores anteriores. Eu, eu sou uma professora antiga, eu sou uma professora antiga. Então, eu aprendi com professores antigos dentro de um, de uma caixinha, que eu, pessoalmente, eu quis dizer que dentro ou fora da caixinha, tanto faz. O que interessa é a pessoa querer fazer a coisa diferente. Ela pode botar dentro da caixinha e fazer coisas muito mais diferentes do que quem está fora. Isso que eu quis, talvez falar, mas nós precisamos investir muito nos professores. E, quando eu falo professores, é professores, é pais, é avós. Por isso que eu, eu disse que educar e ensinar é a ser cidadão. Não é só ensinar e educar para ser um engenheiro, uma enfermeira, né? Este aí eu crio uma habilidade, ela vai saber da injeção, ela vai fazer um... Agora, como ela faz aquela injeção e ela ouve ou percebe ou olha para aquele paciente, para aquele usuário, sente o sofrimento dele, que alguém falou empatia, né? Eu já fui, eu já fui paciente de cirurgência. e já fui atendido por colegas. Ninguém consegue ter empatia, ninguém consegue sentir o sofrimento e a dor que eu sinto. Podem se aproximar, né? E o ensino é a mesma coisa. Tu pode ensinar para uma pessoa de uma maneira e ela aprender muito bem ou ela desenvolver muito bem, tu pode repetir aquilo e para outra pessoa, não. Então, por isso que o Vitor falou numa coisa da experimentação, a tecnologia faz isso, a tecnologia tu repete e em cima da repetição tu tem a experimentação e tu tem depois o caminho melhor, né? Então, tem muita coisa para ser falada sobre isso. E é aos poucos também, né? É realmente ver que não dá para mudar de uma vez e vai sempre ter universos, regiões de um país inteiro que vai demorar mais do que outras regiões. Mas não podemos parar, tem que transformar pouco a pouco. O Vitor, ele trouxe, né, que as ferramentas elas são a própria inovação, né? A professora Erika comentou que também que a inovação ela não se dá só por uma tecnologia palpável, um aplicativo, é a própria forma como a gente se comunica, um feedback que o Vitor comentou, um feedback imediato em tempo real e o quanto essas ferramentas que também não, que um feedback em tempo real ele pode ser no próprio cotidiano de uma sala de aula, num campo de prática e o quanto essas ferramentas que são inovadoras para o ensino elas repercutem na qualidade da formação e não só a formação do ponto de vista técnica, mas a formação de cidadãos também, né, que é o que a professora Erika acabou de falar. E a revolução é o próprio uso ampliado dessas tecnologias, sejam elas palpáveis ou não, que utilizadas amplamente, né, vão fazer com que a gente tenha aí, né, pessoas, cidadãos que vão tornar o mundo um pouco mais solidário, né, aquilo tudo que a professora também comentou lá no início da sua palestra, né, o que a gente vive hoje, né, então a gente precisa dentro deste cenário cada vez mais desenvolver, formar cidadãos, né, porque eles serão bons profissionais, a gente tá, acho que a professora Erika caiu, e nós temos aqui ainda comentários, parabenizando pelas palestras, trazendo, né, o Reginaldo colocou esse encontro entre professores antigos e novos que habitam em cada um de nós é essencial, obrigada pelas reflexões, né, então, tem bastantes agradecimentos aqui relacionados a palestra, e o nosso tempo já tá se encerrando, Vitor, tu quer fazer mais algum comentário? Professora Erika, só agradecer mesmo, pessoal do time do congresso, e a Erika, que falou aí de uma forma bem interessante, e eu até na minha fala, tentando aqui, sempre, todo dia é um aprendizado, então, toda essa fala dela ali, tirei boas informações e experiências pra colocar mais em prática. Então, obrigada, Vitor, obrigada, Erika, foi um prazer ouvir vocês, estar com você nesse momento, tenho certeza que a experiência de vocês, as reflexões que vocês trouxeram, elas foram e serão muito significativas para os congressistas, para mim, enquanto mediador, foi um prazer ouvir vocês pensar, fiz diversas anotações aqui, que com certeza vão me ajudar também no exercício da docência. Obrigada, então, novamente, fiz a leitura dos comentários todos, e nós encerramos por aqui. Obrigada, Vitor, obrigada a todos. e aí, e aí, e aí, e aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma